Peraí que eu vou te dar seu pagamento. Tá aqui, ó, seu pagamento todinho aqui, ó. Você tá ficando maluca? Que mulher maluca! Ai, será que vai dar certo? Vai sim. Ai, coloca... Olha, você tá muito linda, viu? Eu tenho certeza que esse vai ser um dia muito especial. Eu arrasei na make. E, ademais disso, o valor é 200 reais, tá? Fica tudo em 200 reais. E eu vou precisar ir realmente porque eu tenho outros clientes pra atender, tá? Claro. O que você tá esperando, Estrupice? Vai buscar minha carteira! Para, senhora. Por licença. Aqui, senhora. Toma. O quê? Só pode estar de brincadeira, né? Esse valor aqui não dá pra pagar nem o transporte que eu vim. Olha só. Esse aí é o dinheiro que eu tenho. Ou é pegar ou pagar. Se você não quiser, você pode me devolver que eu tenho dívida pro meu casamento. Não, é um desrespeito, né? É um desrespeito. Que eu vim aqui gastar meu tempo, fazer um trabalho maravilhoso. E você me pagar muito abaixo do valor que eu cobro. Trabalho maravilhoso? Você tá de brincadeira, né, meu amor? Olha essa maquiagem que você fez aqui. Toda borrada, toda cagada. Dá um tempo, né? O que você tá falando? Você tá maluca. Sua maquiagem tá perfeita. Eu estudei anos pra isso. Você tá me desrespeitando como profissional. Ai, te desrespeitando. Olha só. Se você não sabe, eu aprendi um tutorial de como fazer isso aqui no YouTube, tá? Essa maquiagem sua tá ultrapassada. E sem contar que é maquiagem barata. Mas eu não tô entendendo, senhora. Se você não aprendeu no YouTube, o que você mesma não fez? Ah, é porque... Se você não sabe, eu sou uma pessoa muito caridosa, tá? Aí eu resolvi te ajudar. Te dar esse valor aí pra poder... Sei lá, você comprar uma outra maquiagem barata. Fazer o que você quiser, tá? Agora você dá um tempo que eu tenho um casamento. Não, senhora. Isso aqui não paga nada do meu trabalho. Não paga os meus utensílios, não paga meu transporte, não paga nada. Eu não vim aqui pra receber só isso aqui. Você me paga o que você me deve. 200 reais. Olha só. Eu já te falei. Esse é todo o dinheiro que eu tenho. Não tenho mais dinheiro. Ou você fica com esse valor, ou você me devolve. Você não quer? Me dá aqui. Eu exijo que você me pague o valor esperado e o valor combinado. Porque eu perdi meu tempo aqui. Eu tenho outras clientes. E eu perdi meu tempo aqui com você. E a sua maquiagem tá maravilhosa. Você tem que respeitar o meu trabalho. Olha que menina abusada e afrontosa. Você sabe com quem você tá falando? Não, né? Deixa eu refrescar a sua memória, meu amor. Eu vou casar com o homem mais bem conceituado, conhecido, mais renomado, mais rico da cidade. Olha o jeito de você falar comigo, tá bom? Ué, que ótimo, né? Se você vai casar com o homem mais rico, significa que você tem sim condição de me pagar o restante do valor. Ah, agora eu entendi. Então você já sabe que eu vou casar com o Eric, né? Por isso que você tá de olho grande no meu dinheiro, não é isso? Não, senhora. Eu só vim aqui, fiz o meu trabalho e como toda profissional, eu quero receber o valor combinado. Eu não quero essa miserança de dinheiro aqui, não. Ah, então tá bom. Acho que você tá certa. Pera aí que eu vou te dar seu pagamento. Vou te dar aqui, ó. Tá aqui, ó. Seu pagamento todinho aqui, ó. Você tá ficando maluca? Pera aí que eu vou te dar seu pagamento. Que mulher maluca? Você me trata dessa forma e ainda faz isso comigo. Ô, volta aqui e paga meu dinheiro, caloteira! Desculpa por essa situação. Você não merece passar por isso, mas... Ela é assim, ela é arrogante com todo mundo. Que mulher maluca, eu nunca conheço uma mulher desse jeito, mas se ela tá achando que ela não vai me pagar, ela vai me pagar sim. Eu não saio daqui. Calma, calma. Olha só, foi até bom você não aceitar esse dinheiro dela que é sujo, tá? E eu não posso nem ajudar, eu não posso mais falar sobre isso. Como assim, dinheiro sujo? Me conta essa história melhor. Eu não posso falar sobre isso. Desculpa. Você vai me falar sim. Eu tenho um plano. Vem comigo. Ai, mas eu vou te falar, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Ai, eu tô ocupada, não posso falar. Senhora, senhora. Eu já falei que eu tô ocupada e eu não posso falar. Mas, senhora... Sobe daqui! Ai, olha, essa empregada chata. Não tem noção das coisas, fica enchendo o saco em cima o tempo inteiro. Já falei que eu tô ocupada? Ai, mas olha, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Como é que vai ser, entendeu? Não, não sei. Ai, eu já parei que eu não posso falar! O que é isso? Ui, Eric! Amor, o que você tá fazendo aqui? Você não pode me ver vestida de noiva. Letícia, sou eu, abre. Amor, o que eu tô fazendo aqui? Você não pode me ver vestida de noiva, senão dá azar. Se a filha tiver que eu não dar. Ai, Letícia, para de bobeira. Que superstição é essa? O que é que tá acontecendo? Você tá enrolando muito. Amor, então, você sabe como é que é, né? O dia da noiva é difícil, tem que fazer unha, fazer maquiagem, cabelo. É um dia muito importante, então a gente tem que ser impecável, né? Letícia, escuta aqui. Você sabe muito bem que eu convidei toda a minha família lá do sul pra vir pra cá pro nosso casamento. Você não vai estragar tudo, tá me ouvindo? Você não vai estragar tudo que eu acabo com você. Então, anda logo. Não atrasa mais nem dez minutos, tá todo mundo te esperando na igreja. O que é que tá acontecendo? É, não, amor, tá bom, pode deixar. É, vai dar tudo certo. Olha só, Letícia, você não me faz passar vergonha. Senão tá tudo acabado, tá me ouvindo? Tá bom, amor. Daqui a pouco eu tô indo. Ai, tá me dando uma fome. Ai, será que eu consigo comer alguma coisa? Ai, mas se eu comer eu vou sujar meu vestido. Ai, mas eu acho que se eu tomar cuidado eu posso comer alguma coisa que tá dentro da geladeira. É isso, eu vou comer alguma coisa. O que vocês estão fazendo aqui? Só imprestável. Olha só, deu pra ficar me vigiando agora? E quanto a você, você não mostrou pra ela onde é a porta da saída, não? É lá embaixo, tá? Agora vocês me dão licença que eu preciso passar. E outra coisa, se eu te ver aqui de novo eu não vou te pagar nenhum centavo a mais, tá? Que é inútil. Que ódio! Calma, calma, não fica assim não. A gente vai dar um jeito nisso. Tá bom? Vamos sim, tá? Tá bom. Ai, eu preciso comer alguma coisa. Hum, deixa eu ver na geladeira. Ah, é você mesmo. Hum, que cheiro maravilhoso. Ai, eu preciso comer. Ai, é isso aqui. Hum, hum, hum. Ai, como que eu fiz isso? Que merda! Ah, ah! E agora? O que que eu vou fazer? Ai, eu preciso comer daqui. Não acredito que eu fiz isso. Hum, e agora eu preciso sair daqui. Hum. O que que você tá fazendo aqui, sua enxerida? Olha, calma. Não, já sei. Você veio atrás de mais dinheiro. Eu já falei que eu não vou te pagar um centavo a mais. Então some da minha frente, tá? Não, calma. Pode ficar tranquilo, olha só. Inclusive eu vim fazer as pazes, tá? Eu vim te pedir desculpas. Eu acho que realmente eu não merecia receber aquele valor que eu cobrei. Ainda bem que você sabe, tá? Olha esse delineado. Olha isso aqui que você fez. Você acha que isso tá bom? Tem certeza? Esse batom aqui também já tá todo craquelado. Você comprou onde? Na loja de R$1,99? Tá bom, me desculpa. Eu quero me redimir realmente. Deixa eu te fazer uma nova make. Até porque você tá precisando, né? Eu vou consertar tudinho e não vou te cobrar nada. Hum. Então se for assim, bom, eu aceito. Mas ó, vou te lembrar. Eu não vou te pagar nada por essa maquiagem, tá? É só pra você se redimir e pra minha maquiagem durar até mais tarde. Tá bom, perfeito. Vamos? Então vamos. Ai, anda logo. Calma. Você não tem experiência, não é? Calma. Tá ficando perfeita. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Ai, anda logo. Você tá me atrasando pro meu casamento. Calma, calma. Ó, quase terminando. Não tá. Vou fazer só esse retoquezinho aqui. Cadê sua experiência, hein? Pronto. Acabou? Sim. Então tá, traz o espelho que eu quero ver. Olha, aqui não tem espelho. Eu acho melhor você pedir pra Lourdes. Como não? Cara, vai. Enfrastado. Não é possível. Essas empregadas humanas de inúteis. Se deu mal. Fez o que mereceu. Humano de inúteis. Lourdes! Ó, Lourdes! Onde é que tá essa merda? Dessa... Pode dar certo. Pode dar certo. Cadê essa mulher? Lourdes! Lourdes! O que é que você quer ficar isso? Desculpa, senhora. Eu tava arrumando. Você pediu pra arrumar. É possível que você fez isso. E agora o que eu vou fazer? Me ajuda. Não fica aí parada. Desculpa, tá? Olha só. Dá um jeito nisso aí. E aproveita o espelho aqui, ó. Que a menina pede pra te entregar o espelho. Ai, obrigada. O que é isso? E agora? O que eu vou fazer? Foi você que fez isso, né? Anda, me ajuda. Me ajuda, meu casamento. Isso é o que você merece. Por não dar valor ao trabalho de uma profissional. Ai, me ajuda. Não acredito que você vai me deixar assim no dia do meu casamento, né? Tá bom. Eu posso até te ajudar. Mas eu quero que você me pague. Primeiro, o que você me deve. Eu quero que você me pague. Agora, a próxima maquiagem que eu vou fazer. E todo o meu tempo perdido que eu poderia estar atendendo outras pessoas. Ai! Tá bom, tá bom. Só anda logo. Meu casamento, olha a hora. Olha, sinceramente, eu não sei como é que você conseguiu trabalhar com essa mulher por tanto tempo. Você não merece isso, não. É... Preciso, né? Já tô acostumada. Vamos, vamos. Olha a hora. Não. Antes o meu pagamento. Eu não vou sem o meu pagamento de jeito nenhum. Tá, tá bom. Espera aí que eu já vou pegar. Vamos. Ai, olha. Toma. Todo o meu dinheiro. Aqui, ó. Paga tudo. Tudo que eu tenho. Dá pra pagar. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos, vamos. Letícia. Eric. Eu posso ficar, amor? Eu posso ficar. Que palhaçada é essa, Letícia? Olha pra você. Olha pra sua cara. E o casamento? Já tem mais de meia hora. Tá todo mundo esperando lá na igreja. A minha família veio do sul pra isso, Letícia. Olha a vergonha que você está me fazendo passar, Letícia. E explica, Letícia. Ah, amor. É. Eu posso ficar. É. 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 Eu vou dar um jeito. Muito rápido, amor. Eu já vou ficar pronta. Eu já vou ficar pronta. É. Muito rápido. É. É. Cadê? Elas vão me ajudar. Elas vão me ajudar. Não vão. Vocês vão me ajudar? Não vão? Eu tenho que fazer as coisas ali, tá? É. E eu tenho que atender um cliente. É. Amor. Eu fico pronta. Muito rápido. É. Letícia. Eu escolhi você porque eu achava que você fosse uma mulher à minha altura. Mas olha pra você. Olha pro seu estado no dia do meu casamento. Olha a vergonha que você está me fazendo passar perante a minha família, Letícia. Quer saber de uma coisa? Não tem mais casamento. Não, Eric. Acabou tudo. É. Me devolve aqui agora o anel de brilhantes que eu te dei. É. É. Amor. Eu fico pronta muito rápido. Isso aqui foi só um mal entendido. Eu fico pronta. É sério. Eu prometo. Letícia, chega. Quer saber de uma coisa? Pode ficar com esse anel pra você. Porque ele vai ser a única lembrança que você terá de mim. Não tem mais casamento. Acabou. Eric. 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 Volta aqui. Eric. Ah! 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 Ah!